BISOTO GAMES O tal de Liebovitz E nós vamos lá pra missão Caçador de aluguel agora, galera Vamos lá Então esse é o nosso personagem aí Já tá com uma roupinha diferente Uma boina Uma bandana E aos poucos a gente vai Modificando esse personagem Vou mostrar no mapa pra vocês aqui Onde nós estamos Pra reenvidir a oficina Saiu uma nova missãozinha aqui, ó A missão que a gente vai agora É colete o ovo para Liebovitz Faz parte da missão Caçador de aluguel Vamos fazer essa missãozinha aí E logo em seguida A gente vai lá matar o Como que é o nome dele? O líder da gangue E deixar o Eegard em paz Daí a gente vai matar o líder da gangue lá Esse é o objetivo Principal da missão É matar o líder da gangue A gente tem agora Alguns objetivos opcionais ali, né Que seria coletar o ovo Pra esse senhor ali Procurar informações Sobre a gangue na fazenda Que a gente passou lá E viu que não tinha Não tinha informação nenhuma Na verdade Resolvi passar em diante Na fazenda Pra não demorar muito Estamos chegando ali Como vocês podem ver Já tá ali o ovo, ó Colete o ovo Para Liebovitz E agora Vamos lá Dar uma olhada Das armas que eu tenho aqui Então temos o bastão Bastão de beisebol Arma caseira com ferrolho E o tubo pistola Uma mina Comida, água E mais um fuzil de caça aqui Dar uma olhada E ver qual que é O item que dá mais dano Nós estamos Vamos ver aqui Arma caseira com ferrolho 40 E o tubo pistola 12 Só que o tubo pistola É bom que você consegue Atirar Mais rápido Se eu não me engano Inclusive é lento também Só que dá um daninho legal Cadência 3 Tubo pistola Cadência 60 Acredito que o tubo pistola Aqui é o mais Rápido Vamos lá Carma na mão já Dar uma nadada Aqui Ó Nadar Aumenta a radiação Como vocês podem ver Tem um corpo aqui Coletar um ovo Sem não hein Isso aqui não tá me cheirando bem Aí ó Nunca é fácil Caraca Tem um bicho aí Caraca Foi mais fácil Do que eu imaginei Entregue o ovo Beleza Vamos lá entregar então Muito fácil Infelizmente a gente vai ter que passar Pela água aqui De novo Pegar mais radiação E é bastante radiação Muito fácil Entregar o ovo lá pra ele Que ele vai dar pra nós Opa O que que é isso aqui Ele vai dar pra nós Parece que é Uma Peste Que nos deixa invisível Alguma coisa nesse sentido Não sei Vamos ver Reivindica a oficina Vamos lá Vamos reivindicar essa oficina Aproveitar que a gente já tá aqui E ver o que que é isso Eu tô com a arma na mão Parece que tem uns robozinhos ali Pra gente matar É Tem uns robozinhos pra gente matar Se eu tenho alguma Granada Não Só mina Mina não vai dar Ganhar a primeira pessoa Que é melhor Beleza Cara Nem precisava matar isso aqui não Eu tô atirando Aff Nossa Nem precisava matar Eu tô atirando Cara Reivindicar Tá Gastar 26 tampos Para reivindicar essa oficina Os jogadores poderão iniciar Jogador Vez jogador Com você Tentando reivindicar De você Beleza Piscina sem dono Você não pode ser usada Enquanto é disputada Tem que parar Eu vou ter que consertar aqui agora O bichinho que eu Destruí Preciso do que Circuito eletrônico O que que temos aqui Uma bancada de armas Se a gente tem algum açucato Para desmanchar Isso aqui é interessante Sempre a gente tá Desmanchando Para liberar espaço No inventário O que mais temos aqui Bandana azul Eu vou Desmanchar também Armas Tá bom Vambora Você tá com muita sede Ele tá mandando tomar Alguma coisa Ajuda Sopa de abóbora Beleza Bora Ah Aparece meu nome aqui Agora Olha isso Invidicado por Bisoto Games Comida 1 Água 3 Fertilizante 1 Sucata 1 Prato 3 Que joia Será que isso aqui Eu vou Ganhando com o tempo Não sei ainda Sobre isso Não entendo Sobre oficina ainda Pessoal Vou dar uma Estudadinha Vou ver o que que significa Isso aí Para trazer para vocês No próximo episódio Vamos entregar lá O ovo Ao Lebovitz Com pouca munição Aqui Vamos lá Vem um filho da mãe ali Acho que vou matar ele No gastar Gastar munição Vai ser tudo no taco de beise Eita Deixa eu tomar um Espaço aqui E Tem alguém atrás? Não Aqui na frente Toma Vamos abrir Beleza E o cara lá em cima Vem para me ajudar Você me mandou para uma ilha Cheia de destroçadores Sorte que eu cheguei lá Não tinha nada Na verdade Eu gostaria de fazer Umas perguntas Vamos ver Umas perguntas para ele Não estou dando Essa coisa Se essa é a questão Tá Está no meu inventário Stealth Boy Onde que fica? Fica aqui Três Stealth Boy Invisível por 30 segundos Só? Putz 30 segundinhos só Bom, mas Já ajuda, né? Já que nada Headway Vou colocar no meu Detalho rápido Já vou usar um aqui Não Vou esperar um pouco mais Das crocantes de esquilo Preciso de Preciso curar Preciso de curar Bolsa de sangue Isso Bolsa de sangue Ajuda Isso aqui também Dá mais radiação Beleza Vamos curar então Aqui com Radio A A nossa radiação Aqui embaixo Beleza Curou Curou Usar mais um Steam Pack Para a gente ficar com 100% Vamos subir lá Estamos no finalzinho Aqui, ó Mata o líder da gang Vamos lá matar o líder Esquenta coisa aqui Vaca de circuito Opa, isso aqui é importante Prensador de transgênio Tá Vou pegar tudo que der aqui Porque isso aqui a gente depois desmonta Eu já peguei essas coisas Vambora Só que eu defendi, hein Mais um Ó, tô ficando bom no bastão, hein Vou pegar esse machete aqui História História Isso aqui eu já peguei na gameplay anterior Spawnou de novo Vambora Bora lá Bora lá Pra cá Patrês, que tem um tiro Na cima aí Tem alguém aqui, hein Eita Ferrou Eita Ferrou Dá esse aqui primeiro Mais um tiro Mais um tiro Mais um tiro Mataram o colono Mataram o colono Pode pegar um pé Pode pegar um pé de batata Bora Ver se eu tô pesado Inventário 155 155 D155 Tô pesadão Foram as armas que eu peguei ali Que eu fiquei pesado, hein Peguei dois machetes Vou jogar fora Vou jogar fora aqui Vou jogar fora um Revolver caseiro Também peguei vários Vou jogar fora os mais detonadinhos Esse aqui Pistola também peguei Enfim, tem bastante arma agora Esse revolver caseiro aqui dá um daninho legal Com uma cadência Um tom baixa também Bora Pena que ele cansa muito rápido A P.A. vai baixando rápido Mais um zumbi ali na frente Derrota a horda de vira-latas Não Não São missões De eventos São missões paralelas Nossa, velho Que que é isso? Que bicho aí, velho Ah, não Necróticos São diferentes Toma Não Foi People Eu tô errei colocar colocar em primeira pessoa Que é melhor Eu sei o que é melhor Subi de nível, vambora Nem deram dano Porque eu fiquei defendendo aqui Então uma boa dica aí pra quem for jogar Usar a defesa sempre aqui Me acertaram, mas nem deu dano É porque eles eram nível 1 Hoje eu sou nível 5 ou 6 Então tem isso também Tem gente ali embaixo, mas eu vou direto pra missão Porque estamos chegando Gosto de andar no mapa Sempre em terceira pessoa E pra combate jogar em primeira Mas é uma questão pessoal minha Bora lá Mas Agora eu vou pegar uma arma aqui Eu vou pegar uma arma aqui Estamos chegando Mata o líder da gangue Empresa Madeireira WV Chegamos galera Bora lá então Primeira pessoa Vai ser um robôzinho lá em cima Torreta Nossa Tá um dano legal Tá um dano legal É uma arma mais forte Essa aqui que eu tô usando é 40 de dano Deixa eu ordenar por dano essas armas Ordenar por dano aqui O pistola é menor dano Questão de base é maior Mina Dando 40 de dano Dando 40 É essa aqui mesmo Essa e o fuzil de caça O fuzil tem um alcance maior Então vamos pegar o fuzil pra ver Caramba não deu dano ai Agora deu Não tá dando Aff Nossa Nossa Dá muito dano Vamos achar outro lugar pra entrar Vamos achar outro lugarzinho Que lá tá difícil Aqui talvez Não Vai Vai Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô com bastante sucata Por isso que eu tô pesado Vamos desmanchar os itens aqui Ficar mais leve Sucata Aceitar Beleza, baixou Vou enchar algumas armas aqui que eu não tô usando Faca de combate Boice Enchado multiuso Pistola 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 de beisebol Peguei o machadão aqui que é melhor Show de bola Esse aqui é chapéu de campanha Não dá nada Não vou deixar pra vender Então Criação O que que dá pra criar aqui Vamos ver Criar bastante coisa Arma de energia Cartucho eletromagnético Jogando Caraca Granada Massa Adesiva em massa Munição Munição explosiva Ó Munição aí Ó Dá pra fazer munição Cartucho Nossa Muita munição Dá pra fazer Deixa eu fazer depois Isso aqui Tipar Que importante Vontade minha é pegar tudo Galera Mas vamos lá Pra missão Já tô demorando demais Aqui Adesivo aqui Bem importante Eu achei que esse cara Ia tá aqui em cima Ó o cara aqui Escopeta Escopeta Vitoral Ah Deve tá embaixo Opa Estipaque Esse aqui tem que ele pegar Profuso importante também Cofre Vamos roubar o cofre Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra cima Mais um pouquinho Pra cima Aê De primeira Cartucho Pistola Relógio Dinheiro Vê como que tá o inventário Dá de boa ainda Dá pra pegar mais coisas Opa O pacote de fita Adesivo é bom Isso aí a gente usa Pra reparar Reparar armas E é aqui Que deve tá o cara E é aqui que deve tá o cara Vou pegar aquele fuzil Vou pegar o fuzil Quero testar o fuzil Out Prenda Respiração Toma dois redshot Matei Eu acho que eu matei o líder da gangue Será que eu matei Vamos carregar Caraca hein Essa arma é muito boa Galera Muito boa mesmo Vamos lá pra escopeta De volta Ah com arma É outra coisa Esse jogo Jogar com bastante arma Com arma boa Cartucho Tubo fuzil Os caras deram um tiro em mim Bancada de armas Vou vir aqui Já desmontar Os itens que eu peguei Beleza As armas aqui Pistola 10 milímetros Vou desmontar uma Devolver caseiro Cadência 43 Essa arma É muito boa Manchar isso aqui Escopeta de ação Manchar isso aqui Fuzil de caça Bom Eu gosto de jogar com bastante arma Pra garantir Então Vamos ficar com essas aqui Andando Tá Chapéu Petróleo de couro Vamos ver Esse aqui é 6 E esse é 4 Então vamos Trocar Eu vou Desmanchar esse Ficar com esse Pra metálico Chapar de festa Beleza Arma Vamos só consertar Umas armas aqui Escopeta Que a gente usa Vai usar bastante Eu espero D Beleza Escopeta reparada Quem mais? Aquele Esse fuzil aqui De precisão Com certeza A gente vai usar bastante Também Consertar Vamos consertar Vamos consertar A maioria das armas Aqui Que dá pra consertar A gente vai consertar Faltando cobre Pra reparar Pra reparar Essa aqui Machado 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 Dá pra reparar Essa pistolinha aqui Show 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 de bola Vamo lá Água Derregatório Steam pack Tesouro Pratadura Headway Vai dar uma Luteada Já tá aqui Vamos ver aqui O que dá pra gente Melhorar Criação Consertar Vamos tentar Consertar Alguma coisa Aqui Pitoral Metálico Pitoral De couro Esse braço Aqui tá ruim Vamo ver Vamo reparando Tá bom Comida Batata fritas Vamo ver O que tem na geladeira Cerveja Garrafa Purê Boa Então já fizemos Nossa feira E vamos embora O que dá Molotov Bom também Pungo Não sei porque Que serve Mas vamo pegar Então beleza Deixa uma mensagem Para a gangue Então agora A gente tem que Deixar uma mensagem Vamo lá Vamo ver Onde que deixa Pra finalizar a missão Então a gente vai Deixar a missagem Isso aqui Boa Tampa é bom Jarra de pinga Chapéu usando minerador Beleza Vocês podem ver Eu gosto de lutear Mas aqui Faz parte do jogo Esse aqui em cima Aqui em cima Que tinha um negócio Para Ao mesmo tempo Que eu lutei Eu gosto De ficar leve Então Eu posso desmanchar Desmancho Ó Tubo de chumbo Não tem porque Eu ficar com ele Só pesando aqui Tá vendo Essas armas aqui Duas escopetas Uma só que eu preciso Peitoral de couro Seis Opa Vamos melhorar Vamos pegar Esse pitoral aqui Ah não Mas é perna Pitoral Pitoral Sem pitoral Sem pitoral Vamos adicionar O pitoral Aqui Peitoral de couro Agora sim Opa Rabiscar mensagem Na parede Missãozinha então Caçador de aluguel É isso aí Deixou a mensagem Concluída Leave The wayard Alone Né Deixe Wayard Wayward É Sozinha no caso Fique fora The wayard Né Mais ou menos isso Agora a gente Pra finalizar a missão Do caçador de aluguel A gente volta lá E fala com a duquesa Mas antes Eu vou dar uma Olhadinha aqui Que eu fiquei sabendo Que aqui nesse local Há uma Power Armor Uma armadura Potente Então outra Dica interessante aí Pra quem tá jogando Nesse local aqui Há uma armadura potente Então você aproveita Vem Faz a missão Caçador de aluguel E já vamos Pegar a Power Armor Só não sei exatamente Onde que ela fica Mas a gente vai procurar aqui Em um desses galpões Aqui nesse local Deixa eu arrumar Minhas armas aqui Tipo uma metralhadora Aqui Inclusive De caça Escopeta Deixar essas armas aqui Todas Favoritadas Que aí fica mais fácil A gente Trocar aqui Pistola De precisão Escopeta Vou pegar essa aqui Se eu não me engano É aquele galpão lá Ou é aquele ali Não É aquele galpão ali Eu acho É aqui mesmo galera Tá aí ó Só tem alguém aqui Montar ela antes Não Primeiro pegar o Power Armor Entrar Remova as peças Nossa Fiquei pesadão Agora sim Eu posso entrar Vou colocar primeiro O reator de fusão Pra poder Entrar na armadura Que legal Dá uma olhada Em terceira pessoa Bacana Filha da mãe Me atirou um negócio Me atirou um Molotov Velho Beleza É isso aí É isso que eu precisava Daqui Então Vamos ao mapa Duquesa Duquesa Fica aqui Vamos fazer um Uma viagem rápida Aqui Vai custar Seis tampas Por isso que é interessante A gente ficar Luteando sempre Porque Essas tampas A gente vai achando No decorrer do jogo Nas construções Beleza Vamos lá Eu vou Vou sair dessa roupa aqui Porque eu não quero ficar Gastando meu reator de fusão A toa Deixa eu ver como é que faz Pra sair Veste Como é que faz Pra sair Dessa roupa aqui Tinha que ser aqui Tinha que ser aqui Bandana Boina Boina da imandade De aço Do aço Bastilha de couro Invasor 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 Pitoral Óculos de armação Pressionar Mover Camp Ajuda Será que tá na arma? Não Pode ser na arma Ajuda Não Misc Não Misc Sucato Acho que também não Munição Também não Ixi Ferrou Agora não sei como que tira isso aqui Deve ter um botão que aperta Não é possível Que botão que será Vamos ver em ajuda Menu Ajuda Úsula Controle Criação de itens Diagrama Limite de carga Ponto de vida Acação Naxim Lembro Esse tipo de dano Morte Modo foto Armadura Armadura potente Achei Armadura potente É a forma mais avançada De proteção Que você pode encontrar E oferece os seguintes benefícios Reduz significativamente O dano sofrido Aumenta o dano corpo a corpo Aumenta a capacidade de carga Previne Todo o dano por quedas Com um capacete equipado Aumenta o tempo Em que você pode ficar Debaixo da água Legal Diga se tem um traje potente Pressione E Nele Tá Para sair dele Segure E Ah beleza Reivindicando armaduras potentes Você pode reivindicar Qualquer traje de armadura potente Que não pertence a outro Jogador para reivindicar E isso é ele Beleza Beleza Reatores de fusão Correr Correr rápido Realiza ataques potentes Utiliza armaduras Tá Bastante informação hein Mas Legal Nem sabia que tinha Essa opção aqui No menu ajuda Nem sabia que tinha isso aqui Bom saber Que quando a gente Precisar de alguma informação Vem aqui Procura Sobre jogador 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 Tal Bem joia mesmo Então deixou ele pressionado Ele sai da armadura No console Provavelmente tem um outro botão Que faz isso né Então vai da mesma forma Vai lá no ajuda E verifica qual que é esse botão Aqui no caso Eu vou Apertar o espaço Para coletar A armadura Fechou Mais uma dica aí Legal Ou Weyward Acho que aqui A gente vai finalizar A missão agora Vamos ver Vale com a duquesa Você ainda conseguiu Tirar esses punks Outra nossa coroa Bem Isso é bom To hear Though judging By that look In your eye I have exactly Zero follow-up Questions On the method Of your negotiations But you did good Shows maybe You could be trusted Maybe But there's still The issue Of my missing muscle They went out Chasing some Unsavory characters Never came back They're two Of the tougher cookies I've met In my day So them being Gone this long Means something Happened You track them down Maybe I remember A thing or two About this crane Fella Hundred caps With your name On them Sound about right Well Missing person number one's Named Polly Got a transmitter in her You could track her With your little radio there Missing person number two Goes by Saul Those two are closer Than toes and bad stilettos So if you find one So if you find one The other's likely close by Find them for me Then I'll pay you For the privilege Of getting to yell at them Not the foggiest But that's where the transmitter Comes in Tune to her station And it should get you Going in the right direction Yeah Little something I slipped under Her exterior platen In case she got carried off I did mention She's a combat bot Right I got her reprogrammed When I bought her So she's not gonna hurt you Unless they bashed up Her combat inhibitor Well then All bets are off I may Appreciate it Polly's tracking frequency Is 99.7 The once proud home Of Appalachia's smooth jazz I figured someone Should get some use out of it Find out what happened to them If I need to find new people I'd like to at least ensure I tried to do right by the old ones Missão concluída Caçador E aluguel É isso aí galera Finalizando por aqui Essa gameplay Na próxima A gente vai dar continuidade aí Vamos para A missão Do primeiro contato Encontra indícios Da supervisora Em Flatwoods Ok Então até a próxima Vou indo nessa Valeu Outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma